Capítulo noventa e seis Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, anunciai a Sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a Sua face, força e formosura no Seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, trazei oferendas e entrai nos Seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante Dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brama o mar e a Sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor. Porque vem, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a Sua verdade. Capítulo 97 O Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridades estão ao redor Dele. Justiça e juízo são a base do Seu trono. Adiante Dele vai um fogo que abraza os Seus inimigos em redor. Os Seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a Sua justiça, e todos os povos veem a Sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostraivos diante Dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da Tua justiça, ó Senhor. Pois Tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós, que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos Seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da Sua santidade. Capítulo noventa e oito Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A Sua destra e o Seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a Sua salvação, manifestou a Sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da Sua benignidade e da Sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa, com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brama o mar e a Sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Capítulo noventa e nove O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os corubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do Rei amou o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus, tu fostes um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos teus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Capítulo cem Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo Seu, e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com louvor, e em Seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o Seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia, e a Sua verdade estende-se de geração em geração. Capítulo vinte O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo o tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavarrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo-estou do meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Até a criança cederá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que ficar por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo, descobre o segredo, pelo que, com o que se afaga com seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bem dito. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Lá sué para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então, inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios, e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém-lhe o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até ao mais íntimo do ventre. E aí E aí E aí E aí